E aí pessoal, beleza? Aqui é o THD Tutorials e Games, e hoje trazendo mais um vídeo pra vocês. Estou aqui gravando com o Sakata Gintoki, fala aí Sakata. E aí? Também com o Witch Shadow, fala aí Witch. E aí, velho. E também com o Alisson, só que eu acho que ele não tem microfone, ele tá na chamada, mas não falou nada até agora, então acho que ele não tem microfone. E hoje aqui estou aqui com um especial de 15 mil inscritos, que eu não ia fazer, mas duas pessoas me doaram contas pra sortear, né, que foi o Witch Shadow. Então eu quero agradecer a você, Witch, por ter me doado a conta aí, ó, valeu mesmo. Nada não, nós estamos aí. E também o PandaGamerPB, só que ele não pôde estar presente aqui hoje, né, porque tipo assim, Ele não podia de manhã, não podia hoje de manhã, e o Witch não podia amanhã, de manhã. Então, um era um, era o outro, né. Acabou sendo o Witch mesmo. Então eu quero agradecer ele também por ter me doado a conta. A conta que ele me doou foi essa aqui, ó. A Lina, vai ser uma conta feminina e uma outra masculina. As duas tem Legion, tudo de boa. Também estou aqui gravando com as pessoas aqui também, né. E vai ser o seguinte, o sorteio vai ser igualzinho os outros, é a mesma coisa, né. Vou deixar uma imagem na tela de como vai ser. Vai ser colocar seu nome aí, o seu Facebook ou e-mail, né. E Facebook, gente, coloca o link, porque da última vez, pessoas colocaram o nome delas apenas. Aí tipo assim, o cara tem um nome muito comum, tipo Matheus Soares. Mas, se eu colocar Matheus Soares no Facebook, vai aparecer um monte, né. Não é que eu vou saber quem que é. Então coloca o link do Facebook. E também Skype, se você tiver Skype, que é o que eu mais uso. O Skype. E também você pode colocar o porquê você quer ganhar a conta, né. Isso não é muito irrelevante não, mas eu gosto de ler o porquê as pessoas querem ganhar a conta. E eu espero dois dias. Quando eu sortear, né, vou esperar uma semana para as pessoas se inscreverem no sorteio. E depois eu vou sortear a conta. Eu espero dois dias, se não me responder, eu sorteio de novo. Até chegar alguém que me responda, né, para eu poder dar a conta para ela. E é fácil. Esse formulário que eu deixei a imagem na tela, vocês vão copiar e ele vai estar disponível na descrição. Eu só copia, cola no comentário e preenche ele. É só enviar que eu vou anotando todo mundo assim e depois eu vou sortear. Então, hoje é sexta-feira, né. Só que eu vou... Não, eu vou postar esse vídeo sábado. Aí, sábado que vem, eu sorteio a conta, né. Agora eu vou mostrar para vocês as contas aqui, ó. Essa daqui, que é a Nalina. Ela tem várias classes aqui, ó. Tem a Dark Blood, a Master Ranger, tem a No Class. E essa No Class aqui, ó, melhor classe do jogo. Né, pessoal? Né, melhor classe do jogo, a No Class? Mais, é. É, isso aí. Mata todo mundo. Não, 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 na moral, alguém já chegou no Rank 10 com essa porra, velho, nesse jogo? Essa aqui tá no Rank 2. Já, eu vi um cara que tinha ela no Rank 10 na Sharpay. Eu já cheguei pela Rank 7, que eu já tive. Não mais que isso. Não consigo, velho. Na moral, não consigo. Eu deletei a minha. Ó, ela tem a Stonecrush também, que é uma classe excelente, né. A Ultra Omicnight. Eu não gosto muito dela, mas tem gente que gosta, então, essa conta também tem ela. Essa aqui é a conta feminina, beleza? Ela tem muitos itens, como vocês podem ver aqui, ó. Nossa, tem item pra caramba, ó. Então, quem ganhar e quiser deletar alguns, deve ter muitos itens necessários. Como é que é? Tô bem imaginando os itens. Não, olha aqui, ó. Void of Nugget. Já fez mesmo. Você não acha, ó. Tem várias armaduras, tem várias armaduras raras aqui também, tipo a JC Spirate, que é uma armadura bem legal. Capacetes, só tem dois. E... Poxa, tem coisa pra caralho. Como vocês podem ver aqui, ó. Ela é Legion, olha aqui, a capinha Legion. As duas pontas são Legion. E de itens aqui, ela tem uns Arbortoken, Luke Clover. Acho que esse aqui é da classe, é... Evolved Leprecan, mas não importa. Tem uns Diamante of Nugget. Tem Legion... Nossa, tem dois mil Legion Toca, agora que eu percebi. Então tem Legion Toca pra caramba aqui, hein. Tem um... 10 a 0, né, com a conta. 10 a 0, né, com a conta que o Ultimate Surgeon que me doou, que é essa aqui, ó. Mafia Fire. É Nuginho, tem nada. Nuginho, tem nada. Olha pra você ver, tem Artifact Hunter, já é boa. Ó, tem Artifact Hunter, tem Arachnomancer, Kale Slayer Berserk, tem Lycan, Mage, Necromancer. Tem, ó, no Oráculo, acabou. Melhor classe, melhor conta do jogo. Tem Oráculo. É... Viu, tem Oráculo, não. Classe, acabou. Melhor conta do jogo, gente. Tem a Pyromancer, tem a Rogue, e tem a Troll Spellsmith. E também tem algumas armadourinhas aqui. Vou pegar... Eee... Tem algumas armadourinhas aqui, ó. Acho que é bem legal essa obra daqui. Deathstalker. E, espadas. Tem a Cala de Bog, acabou. Só por ter a Cala de Bog todo mundo vai querer. Tem umas arminhas raras aqui, ó. Ó, esse aqui eu tenho. Só que a minha é de uma mão. Tem um arco bem legal aqui também, gosto de arco. E essa aqui, acho que eu dropa de um boss, né? Tem uns capacete aqui também. Umas capas. Esse negócio aí do capacete do J6 aí, velho. Se tu pegar esse código binário e jogar no Google pra ler, tem mensagem, velho. Nossa, sabe disso, não, velho. Pra traduzir a mensagem. Na moral, é... Tipo um easter egg, assim. Aham, nossa, sabe disso, não. Não entendo. Olha, tem essa capa aqui, ó. Mega Oni Cape. Vocês podem ver aqui. Tem essa capa que é duas katanas nas costas. Tem algum pé de sua conta? Oi? Tem algum pet no banco? Tem pet no banco também. Ó, tem... Tem toque of collection, tá quase pegando a decoleta. Já só falta, deixa eu ver, mais oitenta e oitenta e uma. Só falta oitenta e um itens. Tá bom, tá quase pegando. E as duas contas... Ainda não olhei no banco, mas eu acho que elas não tem a... Scar de sócia, Scar Nova Classe. Então, nessa semana, eu vou tentar pegar pras duas contas, né? Tomara que eu consiga. Que foi um sofrimento pra pegar pra minha. Então, eu vou tentar pegar essa nova classe pras duas contas e chegar a ela Rank 10. Nessa semana. Então, é isso aí. Essas são as duas contas que eu vou sortear. Qualquer dúvida aí, só deixar nos comentários que quando eu ver eu vou responder. Então, pessoal, eu quero agradecer pelos mais de 15 mil inscritos. Nunca pensei que chegaria tão longe assim. Minha meta mesmo era só chegar a alcançar meu antigo canal. Porque eu tinha o antigo canal, eu perdi a ceia quando eu formatei o computador. Ele tinha, na época, uns 600 inscritos. Aí eu queria, pelo menos, chegar a alcançar ele, né? Aí acabei ultrapassando mesmo. Então, eu quero agradecer pra vocês aí, por estar todo esse tempo aí comigo, né? Mais uma vez, agradecer ao Witch Shadow pela conta aí também, né? Valeu mesmo, né? Sei que tá fazendo... Você e o Panda tá fazendo esse sorteio acontecer? Nada, não. Eu quero agradecer a participação... Não, 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 bajula, bajula mais. Bajula mais, né? Eu quero agradecer a participação aí também do Witch Shadow aí no vídeo, do Sakata, Gintoki e também do Alisson. Então, outras pessoas que também me pediram pra chamar pra gravar, não puderam comparecer porque também é sexta de manhã. Então, a maioria das pessoas tem aula sexta de manhã. Eu que sou responsável, eu faltei de aula. Então... Dá exemplo, velho. Dá exemplo. Dá exemplo. Nossa, os profissionais estão de greve, gente. Não precisa dar aula, não. Foda-se, não me vou faltar hoje. Vou faltar hoje também. Vai faltar também? Estude tarde. Olha que bosta. Estude de manhã. De noite é a melhor hora pra estudar. De noite a aula passa rapidão. Não sei porquê, mas passa rapidão de noite. Né? Pode parar. Então, pessoal, obrigado aí por assistir o vídeo, né? Então, falou e até a próxima. Fui! Fala aí, fui também, pessoal. Tchau, fui! Fui! Eu sou do contra. Tchau! 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 Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON